Música Direito a moradia é direitos humanos e este governo vem garantir direitos humanos no Brasil. Proporcionando as famílias de baixa renda, o abitse em imóveis já cumprido há mais de 5 anos, nós vamos estar regulamentando a moradia. Tem famílias que estão há 20 anos aguardando o abitse, agora vem o presidente da república atendendo um clamor popular, um governo que ouve a população.